Olá, Legião do Medo! Nesse Top 5, iremos falar sobre os 5 maiores mistérios da saga do GTA. GTA é um jogo maravilhoso que eu já joguei, e acredito que todos vocês também já jogaram. E além disso, o canal sempre falou de mistérios em jogos, e é por causa disso que no vídeo de hoje serão os 5 maiores mistérios da saga do GTA. Deixe seu like pra apoiar e já compartilhe no Facebook. Espero que gostem! 5º Lugar No 5º Lugar temos o famoso açougue de carne humana, em GTA Vice City. Em Little Havana, há duas lojas gerenciadas pela mesma pessoa, Romero. Uma é uma funerária e outra é um açougue. Se você for atrás da funerária, haverá 4 covas, sendo que uma delas estará aberta e haverá um esqueleto sem braço. Logo após, se você entrar no açougue, encontrará o braço. E adivinha só? Vários órgãos humanos. E nessa mesma funerária, você vai encontrar o famoso cartaz do Elvizumbi, que é mais uma das referências easter eggs que você pode encontrar em GTA Vice City. 4º Lugar No 4º Lugar temos a lenda de Catalina e o Serial Killer. Existe uma lenda sobre a casa de Catalina, que diz que existe um Serial Killer por aí. E existem várias pistas no GTA Saedrans que falam sobre isso. A primeira são os corpos. Indo em direção sudoeste de Verdant Middles, é possível encontrar um grande buraco contendo 5 sacos pretos. Dizem que é possível encontrar estes e muitos outros locais perto da casa de Catalina. E o que estaria nesses sacos? Obviamente pessoas. Outra coisa relacionada são calotas, penduradas na fachada da casa de Catalina, que parecem ser de uma bobcat. Procurando mais um pouco, é possível encontrar uma bobcat. Em um estado não tão agradável e sem ninguém lá dentro. E ela também está sem calotas. E atrás da casa de Catalina, na Fernum Ridge, há notáveis três covas e uma pá. Ou seja, alguns corpos estão ali. E muitas pessoas falam que este easter egg está relacionado ao Leader Face, que faz parte da sangrenta saga O Massacre da Serra Elétrica. Terceiro lugar. O sapato de cimento é um dos easter eggs mais conhecidos de GTA Vice City. Se você for perto da ponte em direção ao Starfish Island, poderá encontrar dois homens gordos mortos no fundo do oceano. Ambos usam o sapato de cimento, que é uma forma que a máfia matava os seus inimigos, colocando dois sapatos de cimento no pé da pessoa e afundando eles na água. Segundo lugar. No segundo lugar temos o assassinato de Leorona Johnson, que sinceramente é incrível. É a mãe de Carl Johnson, o protagonista do GTA San Edmunds, o nosso amado CD. A teoria reforça depois de 50 pistas encontradas, entre outras coisas. E acredite, tem uma coisa aí que vai surpreender você. Eu não vou explicar o que é e etc. Mas fica de olho que esse easter egg é maravilhoso e existem vários fragmentos de cartas e etc. pra você encontrar. Primeiro lugar. Primeiro lugar. O famoso fantasma do Monte Gordo. Um fantasma é visto no topo de um penhasco durante a noite, que pertence a Jolene Crane Evans, morta pelo seu marido, candidato a governador de San Edmunds. Olha aí a referência aí. Além disso, existe um conteúdo mega complexo por trás desse easter egg, que eu vou deixar pra vocês pesquisarem, caso nunca tenham visto. Espero que tenham gostado. E vocês querem mais assuntos relacionados a GTA? Eu tava pensando em fazer dos 5 mods mais assustadores de GTA San Edmunds. Se sim, é só apoiar, compartilhar e se inscrever no canal. Tenha uma ótima noite, minhas crianças.